Na velha estrada Na barranca do estradão Aquela cruz não sai do sentido meu É o lugar onde morreu Preto, velho, pai João Pobre pai João Morreu a tantos janeiros Deixando dos caminheiros E da sua profissão E eu que era seu estimado canjeiro Hoje tô sendo carreiro Do seu velho carretão Fiquei sozinho Cumprindo a sorte marcada Seguindo as velhas estradas Que era do pai João E hoje em dia Com a troca de carreiro Daqueles tempos primeiros Todos têm recordação Os dois mestrados Vendo tudo diferente Para os meus gritos ardentes Muitas vezes nem da tensão Por mais que eu queira ser igual Não sou capaz Quem foi para nunca mais Preto, velho, pai João Segue boiada Não se sente esmorecida Porque tudo nesta vida Tem sua modificação Eu também sigo Eu também sigo Pelas estradas cantando Para não seguir chorando Com tanta recordação Quando eu morrer Deixando o carro de boi Quero ir pra onde foi Preto, velho, pai E o amor Amém